O que está preso aqui em mim, o que eu preciso falar, Marcelo, é o seguinte, o Flamengo, com a saída do Felipe Luiz e do Diego, ele perdeu inteligência, tática e liderança dentro de campo. O Flamengo, hoje, me parece um time sem líder dentro de campo. É meio que aquele que cada um pra si e o talento resolve. Não tem organização. E eu falo isso porque eu me recordo de um jogo Flamengo e Havaí, que o Eduardo Barroca, disse aí numa entrevista, que era o técnico do Havaí, disse numa entrevista aí num podcast desse, disse que o que impressionou ele naquele jogo foi a atuação verbal do Felipe Luiz. O Havaí tinha perdido um jogador expulso e o Felipe Luiz, durante o jogo, falou, gente, a gente está jogando errado, eles estão com menos um, a gente tem que preencher a linha de meio. Então, assim, eu acho que falta isso no Flamengo. Olá, internautas. Seja bem-vindo ao canal Soleno. O assunto agora é a derrota do Flamengo para o Palestino, do Chile pela Libertadores. Uma derrota que foi amarga, um gol que ninguém marcou, podendo até ser eliminado precocemente da Libertadores. Agora, não depende mais de si, depende de outros resultados para conseguir avançar para as oitavas de finais. Infelizmente, não vem jogando bem. Futebol medíocre, futebol sem inteligência, mas um resultado negativo aí para a equipe flamenguista. Os comentaristas analisam o péssimo desempenho, a queda do Flamengo aí nesse último ano. Desde janeiro de 2023, quando começou aquela queda bruscamente também, o comentarista lamenta a saída de Felipe Luiz, que era um cara inteligente, que articulava as posições, comandava, era um cara inteligente no Flamengo, que ajudava muito o time. Depois que ele saiu, a queda foi se acentuando. Está aí os resultados negativos. Esperamos que o Flamengo venha conseguir a classificação, venha levar sorte aí no final, venha jogar melhor, porque tem mais time, time do palestino, um milhão e pouco a folha salarial, quanto que o Flamengo é mil vezes mais. Deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e os créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Sem enrolações, vamos para o vídeo. Bom, os jogos estão continuando, né? Ontem, debaixo de chuva, inclusive, numa região que é desértica, né? Caiu uma chuva forte no jogo do Flamengo, mas evidentemente nem se compara, nem de longe. Não estou querendo fazer nenhuma relação com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Só lembrei que ontem teve esse acréscimo aí ao jogo do Flamengo, e o resultado está sendo colocado num contexto mais amplo, evidentemente. Piorando as condições de um gramado, que já era ruim. Já era ruim. O extra que a gente mostrou na abertura, né? Diz que o Flamengo está em queda, o Globo, o Flamengo perde mais uma na Libertadores, e no meia hora, no popular aí, me parece que é a manchete mais concisa de todas. Boa, pior e pode dançar, é isso aí mesmo. O Flamengo não depende mais dos seus próprios resultados para passar de fase na Libertadores. Esquece o negócio de primeiro lugar, agora é se classificar para a próxima fase, né? E no La Terceira, a Palestina conquista uma vitória histórica contra o Flamengo, e segue sonhando com a Libertadores. Do ponto de vista do Palestino, um clube que não está entre os maiores do Chile, vencer um tricampeão da Libertadores, evidentemente, é um marco. Agora, o jogo de ontem, apesar das condições e tal, que a gente falou do gramado da chuva, mostrou mais uma vez um Flamengo sem iniciativa, né? Parece que esses problemas não são só os resultados que estão se acumulando. Tem alguma coisa faltando nesse time do Flamengo que reapareceu no jogo de ontem, né? É, Barreto, pode falar de Barreto? Não, eu ia perguntar se seria o Arrascaeta. Ah, bom, eu acho que até tem um ponto, né? Mas ainda assim, acho que o Arrascaeta não estava, mesmo antes dele ser desfalque, ele também não estava, ele oscilou esse ano, estava melhor do que já esteve no ano passado, teve um ano de muitas lesões, né? Altos e baixos, acho que começou muito bem esse ano, depois nesse início de Campeonato Brasileiro, teve algumas partidas abaixo. É, falando de desfalque, se a gente poderia incluir o Pulgar, né? O Pulgar, exato, é uma engrenagem de meio campo que faz muita falta, porque muda também o posicionamento daquele que hoje é o melhor jogador do Flamengo. Mas o Flamengo teria montado um elenco para suprir esse tipo de falta. Eu acho que assim, exatamente. No ano que tem a Copa América, por exemplo, não é? Não, e diante de um adversário frágil, né? Então, eu acho que todos os fatores, eles contribuem, né? Tem um contexto aí, eu acho que até pegando um pouco do que o Tite falou ontem de coletiva, tem a questão da falta de confiança, que a partir do momento que você está com uma confiança baixa, né? Quando você não, você tem uma sequência ruim de resultados. Falta aquela personalidade para chutar na hora que, por exemplo, o Cebolinha escolhe o passe em vez de chutar ele de frente para o gol. Falta aquele momento do Pedro falar, pô, não, esse aqui está melhor posicionado, deixa eu tocar para ele, sabe? Aquela coisa de... Do que falta na confiança. Mas mesmo assim, né? O Flamengo... Eu ia te chamar de Flamengo, Barriga. O Flamengo tem muitas condições de vencer o Palestino com esse elenco, né? Muita. Independentemente da falta do Arrascaeta, independentemente da falta do Pulgar. Agora, diante de tudo isso, vamos apreciar o chute do Coronel, né? Eu não sei se ele vai acertar outro desse na vida dele. Vamos apreciar, Barreto. Agora, também vamos mostrar que não tem ninguém marcando ele, é isso? Entendeu? Olha. Assim, chutaço, chutaço, golaço. Se ele estivesse diante de dois, né? De três caras... Aí você ia falar, pô... E ele acertaria o chute do mesmo jeito, porque no ângulo que pegou não ia ter jeito. Mas o ponto é... Como que o Flamengo já é o terceiro gol nos últimos seis jogos, o Flamengo tomou gol em quatro. Desses quatro jogos que o Flamengo tomou gol, três tiveram bolas paradas. Dois gols desses sofridos foram com rebote, né? Com bola que tá com a pessoa do rebote. Luiz Henrique contra o Botafogo e ontem o jogador do Palestino. Cornejo. E posso lembrar de outro? Lá atrás, pra dizer que não é nem um problema atual, final da Copa do Brasil, Rodrigo Nestor faz um gol assim, bola parada, sobra pra ele, na entrada da área ele acerta um chutaço também. E até o... Eu não lembro quem dos jogadores do São Paulo na época falou, na época que o Dorival tinha alertado o time de que essa bola de rebote costumava sobrar na área do Flamengo nas bolas paradas, que era preciso ter alguém ali pra aproveitar. E o Nestor era o cara naquele momento. Então assim, é um problema que é recorrente, acho que a questão da bola parada precisa ser resolvida, mas pra mim hoje o que salta aos olhos, pra além desses problemas defensivos que o Flamengo não tinha, é a falta de eficiência no ataque. Porque com essa quantidade de jogadores decisivos não dá pra não fazer um gol contra o Palestino. O Flamengo não tem conseguido incomodar os seus adversários, né? Não é nem aquela questão de oprimir como o time, sei lá, de 2019 fazia, mas parece que não leva perigo, né? Fica com a bola de uma forma meio inofensiva. A gente tá mostrando aí... Eu até participei aqui da decisão de tirar o som, porque senão a gente ia botar tanto pi nessas imagens aí que não vale a pena. A intenção é só mostrar que na chegada ao Rio de Janeiro havia um grupo de torcedores do Flamengo no aeroporto e que eles fizeram muitos protestos, enfim, teve muito palavrão aí direcionado. Eu queria lembrar, a Renata lembrou bem esse gol do Rodrigo Nestor e eu me lembro que, acho que foi no Boleiragem, o Nestor chegou a comentar que foi uma jogada ensaiada. E o Botafogo também foi uma jogada ensaiada, né? Então, assim, o Flamengo tá sendo lido. Agora, Marcelo, vamos analisar com calma. A gente tem que falar de resultado e de produção, né? Vamos falar de resultado? O Flamengo também não tem tido sorte. E como diria Nelson Rodrigues, sem sorte você não consegue chupar um picolé. Você fica resfriado. O jogo contra o Bragantino foram quatro bolas na trave. O jogo de ontem, o Flamengo até teve oportunidade de abrir o placar e não foi feliz nas escolhas. É uma vitória. O Flamengo tem uma vitória nos últimos seis jogos e o fato de não estar vencendo não significa só que não tá tendo sorte. Aí a gente entra nesse processo de evolução do time, que é um time que sobe e desce. O segundo tempo do Flamengo contra o Bragantino me deu a sensação de que o Flamengo ia chegar nesse jogo aí e ia se consolidar de uma forma indiscutível. Eu, tentando achar um ponto pra dizer o que não tá funcionando, eu encontro uma questão que me incomoda muito, se o Flamengo ora bolas, se o Flamengo tem uma comissão técnica que é considerada pelos profissionais que a compõem, uma das melhores do Brasil, se não a mais robusta, como é que o Flamengo não poupa o Arrascaeta no campeonato estadual, sabendo que o Arrascaeta tem esse histórico, dificuldade, pra usar nas competições mais difíceis. Porque, Marcelo, o Flamengo perdeu muita qualidade dos dois últimos anos pra cá. O Flamengo perdeu Everton Ribeiro, o Flamengo perdeu o melhor do Arrascaeta, que era a plenitude física dele, o Flamengo perdeu o Gabriel Barbosa, que teve uma queda absurda em termos de rendimento. Então, assim, e o Flamengo ficou um tempo sem o Bruno Henrique, que tá começando a voltar a jogar. Então, assim, esse quarteto ofensivo do Flamengo, ele, pra mim, ele escorava tudo aquilo que a gente quer ver no Flamengo. Agora, tem uma coisa que tá preso aqui em mim, que eu preciso falar, Marcelo. Bota pra fora. É o seguinte, o Flamengo, com a saída do Felipe Luiz e do Diego, ele perdeu inteligência, tática e liderança dentro de campo. O Flamengo, hoje, me parece um time sem líder dentro de campo. É meio que aquele que cada um pra si e o talento resolve. Não tem organização. E eu falo isso porque eu me recordo de um jogo Flamengo e Havaí, que o Eduardo Barroca disse aí numa entrevista, que era o técnico do Havaí, disse numa entrevista aí num podcast desse, disse que o que impressionou ele naquele jogo foi a atuação verbal do Felipe Luiz. O Havaí tinha perdido um jogador expulso. E o Felipe Luiz, durante o jogo, falou, gente, a gente tá jogando errado, eles tão comendo os um, a gente tem que preencher a linha de meio, não sei o que, então, assim, eu acho que falta isso no Flamengo, sabe? Falta alguém que organize o time, é um time com excelentes jogadores, mas um time que não se encaixa, não tem diálogo entre os setores, sabe? Você viu ali a primeira bola, o primeiro lance que mostrou aí, uma bola que o Pedro, ele faz uma boa jogada derivando da esquerda pro meio e o companheiro entrando pela direita sozinho, ele tenta o chute meio que desequilibrado, sabe? Será que isso não tem discussão dentro do elenco, sabe? Não tem... Ou seja, o Flamengo tem uma memória afetiva de jogo que encantava todo mundo, a associação dos setores. Hoje em dia o Flamengo tem. Tem aquela declaração de um jogador, se não me engano, do Boa Vista, dizendo, os caras ficam falando umas coisas que a gente não entende. É verdade, é verdade, no campeonato estadual, é. Setores do campo, eles falam uns códigos, a gente tenta acompanhar e não consegue. Cadê? Entendeu? Não tá rolando não. Então, enfim, eu acho que esse é o problema maior do Flamengo. E aí o meu medo qual é? O meu medo não, o meu receio é que isso vai estourar no Tite. Não tem a menor dúvida, hein, Marcelo? O Flamengo não consegue um resultado... um bom resultado diante do Corinthians no Maracanã, né, a torcida já vai começar a aumentar o tom dessas cobranças, né? É, vamos então ouvir o treinador do Flamengo, né, a avaliação que ele faz aí, não só da partida, como do momento do time. Tem uma palavrinha que ela é muito importante no futebol e que o resultado te permite isso, que é a gerador de confiança. O nível que nós estávamos em determinado momento ele caiu, porque caiu a confiança também. Tem o cunho tático de ajustar, tem o cunho técnico individual, tem o cunho físico, é sempre um contexto todo. Então, também esse aspecto de confiança, ele te faz, tu flui com as coisas, mas nós temos que resgatar. O torcedor é do seu clube de coração. É que ele vai estar triste, ele vai estar chateado e eu tenho respeito. E compete a mim, compete ao trabalho, compete à comissão técnica que está aí reverter essa situação. Compete aos atletas, compete a todos nós. E compete respeitar o sentimento e respeitar as manifestações. E nisso eu tenho essa consciência, desse respeito. Bom, a situação a que se refere o Tite é a seguinte, a derrota para o Palestino ontem supera os seis jogos entre 2012 e 2014 como a pior sequência do Flamengo na Libertadores. Jogos fora de casa, né? Jogos fora de casa. No Maracanã, o Flamengo ainda está com aquela sequência mantida, né? Não perde desde 2019, quando o Penharol fez um a zero. Na fase de grupos, né? Na fase de grupos da competição que o Flamengo venceu. De lá para cá, três empates e o resto só vitórias. São três, seis, nove, doze vitórias seguidas. E o Flamengo precisa de mais duas. Para continuar de alguma maneira na briga, fazendo conta. Tem um confronto entre Bolívar e Palestino em que alguém vai perder ponto. Então, mas esse confronto é na Bolívia. Porque o primeiro confronto entre essas duas equipes já foi 4x2 para o Bolívar. 4x0. 4x0? 4x0 o Bolívar lá no Chile. Eu não sei que eu tive que ser visto 4x2. Foi um jogo condicionado por uma expulsão de um jogador do Palestino. Foi um jogo meio atípico. Mas enfim, né? O Bolívar saiu de casa, foi lá e venceu o Palestino, que era o que se esperava do Flamengo. Exato. Independentemente de golear ou não, o que se esperava do Flamengo. Agora venceu o Palestino também, fora de casa. Eu acho que até a gente fala sobre esse jogo contra o Bolívar, né? Muita gente criticou o Tite por poupar jogadores, né? Por escolher mandar um time diferente contra o Bolívar na altitude, etc. E eu acho que a falta, o planejamento do Flamengo nesse jogo, ele estava correto. Porque você tinha um fator que influencia muito no desgaste físico, que você poderia, inclusive, perder jogadores para outros jogos, dependendo do desgaste que aquilo significaria, né? Do efeito que aquilo teria naqueles atletas. Então eu acho que esse era o resultado plausível de se perder. Acho que é muito ruim não vencer o Milionários tendo um a mais. E tendo um a mais a partir do momento que já estava um a zero para o Flamengo. Acho que é muito ruim perder para o Palestino, fora de casa, quando você tinha seu... Porque por mais que faz falta não ter o Arrascaeta, não ter o Pulgar, com o elenco que o Flamengo tem, ele tinha que enfrentar 10 vezes o Palestino e ganhar 11. Porque é muito melhor. Ontem, inclusive, eu estava vendo dados sobre... São dados, assim, números só simbólicos, né? Não exatamente significam exatamente a diferença. Mas, assim, que a folha salarial do Palestino era, tipo, um milhão de reais e a folha salarial do Flamengo é 26 milhões. Assim, é um negócio, assim, incomparável. Um milhão de reais paga um jogador do Flamengo, se for isso, né? Agora, vocês citaram aí a questão do estadual também, né? Talvez tenha sido a maior queda de rendimento, não? Entre estadual e competição de gente grande? A do Flamengo? E sabe o que é curioso? Eu estava pensando nisso também, quando estavam falando de... Eu estava ouvindo o podcast do GE antes do jogo de ontem, né? Que foi o pós-jogo contra o Bracantino. E eles estavam falando sobre a avaliação que se fazia do Flamengo durante o estadual. Que estava todo mundo dizendo, olha só, esse time está... O time dos recordes, não tomou gols e tal. Talvez que isso tenha empolgado demais. E eu achei curioso, porque, assim, se nesse ano o Flamengo faz um ótimo estadual e a gente falava, bom, vai começar a temporada, né? De brasileiro de Libertadores empolgado, sem crise, como aconteceu no último ano e tal. Porque no ano passado fez um estadual ruim, teve aquela série de resultados ruins, inclusive de Mundial, de Supercopa, etc. Chega num início de temporada já muito desgastado o Flamengo no ano passado. E esse ano que teve esse início tão tranquilo, quando chegou nos Jogos para Valer, que você falava, não, agora esse time vai mostrar o potencial dele, já no primeiro jogo contra o Atlético Goianiense, que foi fora de casa a estreia do Brasileirão, já foi um jogo muito ruim. Já foi ruim, é verdade. Foi um jogo muito ruim. Eu acho que o Flamengo tem tido momentos bons. Exato. E sabe o que é curioso, Barreto? Por exemplo, o jogo contra o São Paulo. Pra mim, um dos melhores tempos que o Flamengo fez, desde a final do estadual até esse início de temporada de Libertadores, etc., foram, sei lá, os 30 primeiros minutos do segundo tempo, Flamengo e São Paulo. Foi um jogo, assim, que o Flamengo foi muito superior nesse período, criou inúmeras chances, fez gols, fez menos gols do que deveria, poderia ter aberto 3x0 ali, na quantidade de chances claras que criou. E, de repente, coloca de novo o São Paulo no jogo. O São Paulo que estava numa crise absurda, ainda foi o último jogo do Carpini, o São Paulo jogando mal, confiança lá embaixo. E, de repente, o Flamengo recoloca o São Paulo no jogo a partir do momento que não pressiona num cruzamento. E aí o São Paulo, com o Ferreirinha, que é um jogador até baixo, vai lá e faz o gol. E aí, de repente, um jogo que era pra ser 3x0, tava 2x0, ficou 2x1. E aí o São Paulo até tem um fôlego pra resgatar ali. Por pouco no empate. Exatamente. Aí o jogo agora contra o Bragantino. teve as suas questões de arbitragem, mas o Flamengo criou chances, poderia ter feito. Não fez. Acho que ontem a mesma coisa. Que em alguns momentos do jogo de ontem, você fala principalmente, acho que o início do segundo tempo do Flamengo ontem, foi muito bom. Criou muitas chances. E aí, de repente, toma o gol, vira um... Não consegue reagir. E, assim, tem algumas coisas que mudaram. Primeiro que o Flamengo passou a tomar gol praticamente todo jogo, depois do Campeonato Estadual, que teve esse marco, né? Isso. O Flamengo só sofreu um gol do Nova Iguaçu com o time alternativo, com o time sub-20, praticamente. Era um time que não tomava gol. Passou a tomar gol quase todo jogo. Tinha conseguido manter a produtividade no ataque, até ontem. É a primeira vez, depois de 30 jogos, que o Flamengo sai de campo sem fazer um gol. Então, assim... Esse foi mais um resultado negativo do Flamengo, que fazem. E os últimos resultados têm sido amargos para o Flamengo na Libertadores. Bobeou, dançou, como diz a matéria do jornal. Então, está na hora do Flamengo acordar, ficar esperto, senão vai ser eliminado precocemente. Vai disputar a Sul-Americana. Mas é um ano péssimo. Deixe seu joinha, seu like. Ajuda o canal a crescer, se inscreva e até o próximo vídeo.